Foi mais uma vez com casa cheia que se festejaram reis antecipadamente em Travaço do Rio, muito por causa do regresso dos imigrantes. O espaço para acolher tanta gente tornou-se apertado. Não só os habitantes da aldeia, começaram também a aparecer pessoas da região e vindas de outras partes do país. O executivo da Câmara Municipal, como já vem sendo hábito, fez-se representar em maioria. Para o presidente da freguesia é com um grande orgulho que vê o entusiasmo por parte da população quando estes são chamados a participar neste género de iniciativas. Eu queria agradecer a toda a gente que veio ao reis mais um ano em Travaços do Rio. Estamos em tempos de dificuldades, mas hoje viu-se aqui nesta sala que quando a junta lança um desafio e diz que era para se juntarem todos, as pessoas estão, saem de suas casas, deixam os seus lares e aparecem nas festas da junta. Toda a gente ajudou, toda a gente participou nesta festa. Quero deixar também uma palavra de agradecimento a todos os imigrantes, a todos os imigrantes que estão aqui nesta festa e é por eles também que fazemos o reis. Fazemos os sempre antecipados por causa de poderem eles depois regressar aos seus trabalhos e desde já estamos todos de parabéns. Não é a junta, mas sim a população toda de Travaços está toda de parabéns. Também queria aproveitar a presença também da TV Barroso para agradecer a honra que a aldeia tem em receber aqui o Presidente da Câmara, toda a sua variação e ao Presidente da Assembleia. É sempre com orgulho que recebemos aqui o Executivo da Câmara. São nossos aliados para a resolução dos problemas dos habitantes de Travaços do Rio. Para Orlando Alves é já um ritual sido, o que leva a dizer que já se sente como uma peça da casa. A festa do rei de Travaços já é uma festa que tem uma ampla tradição e tem uma grande participação de toda a comunidade. É uma tradição e nós autarcas de Montalegre e eu particularmente, como Presidente da Câmara, estou aqui com muito gosto e já me sinto quase com uma peça da casa. É uma obrigação minha estar aqui e de facto é importante também ver e é agradável ver como a comunidade de Travaços, os que estão fora e os que ainda cá vivem, todos os anos se irmanam neste grande acontecimento para reviver tradições e para também aprofundarem os laços de comunidade cada vez mais necessários perante uma situação de despovoamento acelerado das muitas aldeias do nosso Conselho, o que verdadeiramente lamentamos e onde nós sentimos que verdadeiramente os residentes precisam de conviver e esta é a melhor forma de conviver e nós particularmente barrizões apreciamos muito e não sabemos até quase conviver de outra maneira que não seja com as pernas debaixo de uma mesa, com uma mesa bem recheada, com um vinho bem apaladado e bem graduado, que foi isso todo o que hoje tivemos aqui também nesta noite fria. O contentamento era generalizado de imigrantes e habitantes da aldeia para os que estão fora o regresso e isso fica prometido para breve. Já há vários anos fizemos aqui uma grande festa, como o senhor vê, todos os amigos, bem nos pessoas aqui a tocar, é uma festa formidável, falta aqui muita gente, mas como vê a sala está cheia, está tudo a correr bem, já dá muitos anos, agora é isto mais moderno, mas corre tudo bem, está tudo com alegria, tudo muito bem. Sobretudo, sobretudo os imigrantes, gostam de vir aqui, passar estas festas, conviver com os amigos, com a família e vai lá, está tudo a passar-se bem. Eu acho que esteve aqui uma festa muito bonita, eu acho que foi uma harmonia muito grande e muitos parabéns, muito convívio, muito convívio, esteve um tom muito pessoal e esteve uma festa muito bonita, por isso, para mim, muitos parabéns a todos os dias, pronto. Foi uma noite toda, muito correira. Sim, muito correira, sim. Ainda bem que esta noite, para reunir toda a gente aqui da aldeia, e parabéns e até ao ano, se Deus quiser. Para nós, é muito bom, nós vemos cá, por exemplo, eu, sobretudo eu, venho cá várias vezes durante o ano, não é? Porque foi aqui que nós nascemos e a nossa terra é esta, só temos uma. Agora andamos para este mundo fora, mas nós estamos sempre apressados para vir aqui, para ver a família, ver os amigos e ver as nossas aldeias, as nossas raízes, não é? Para nós é uma honra, vimos a aldeia e virei sempre, quando puder, e o esforço, de quando não puder, do que virei, o mais possível. Do que o regresso vai ser breve, já vou embarar amanhã, mas depois virei cá ver para a Feira de Montalegre, para a Feira do Fumeiro, e mais vezes, quando puder, eu venho te ver, está bem? Para mim, é uma honra estar contigo. Para todos aqueles que fizeram com que estes festejos fossem uma realidade, houve também uma palavra de gratidão. Agradeço já o convívio do meu primo presidente, e não só, do resto da Assembleia, quero agradecer a ele, e a quem, por esta festa, fez de cozinheiros, até quem se ocupou de pôr as mesas, e não só, de quem cantou o rei, e por aí diante. Fico grato, agradeço o convívio, o jantar foi muito bom, teve a presença dos presidentes, todos os participantes, muito obrigado, e que daqui a um ano estejamos cá outra vez. Os presentes são também oriundos de outras regiões do país, como o nosso repórter teve a oportunidade de constatar. Venho de Castelo de Paiva. E quanto tempo levou para chegar aqui? Ah, levou mais ou menos duas horas. E correu bem a viagem? A viagem corre sempre bem, quando é para vir a Montalegre. É uma terra boa, santa, portanto é sempre bom. Muito bem. E comeu bem? Comi muito bem. O que é que comeu? Qual foi o seu plato favorito? O favorito foi aquelas costelazinhas de borrego e de anho assado e de porco também. E o arroz de cabidela não está bom? O arroz de cabidela está muito bom, faltava um bocadinho de sangue. Está a gostar da festa? Estou, então foi a primeira vez, também estou a gostar muito. Onde é que vem, senhora? Eu venho do Alentejo. Quando é que chegou? Cheguei hoje. Quando é que chegou o Alentejo? Cheguei ontem à noite. Ontem à noite. A viagem foi lá. Eu venho do Porto. Do Porto? Do Porto. É fácil chegar do Porto a Montalegre, é via rápida. Como é que estás? Estou a buscar a festa? Estou, todos os anos gosto da festa, todos. Está tudo bom. A festa está bonita, a música está bonita. Para o ano, se você quiser, cá estarei. Muito bem. Cá estarei. Em frente ao Tia Mérica, ao Tia Parreiras, aos nossos amigos, ao Tia Jaquim, a todo este pessoal todo. Então fica convidado de honra para o ano? Eu já sou sempre convidado de honra. Estão meia hã? Há quatro anos sou convidado de honra. Estou? Está. Toda a festa está tudo muito bem. Só tenho um badinho espetacular. Posso? Estou fora, estou fora. Boa noite. Boa noite. Como é que vem o meu amigo? Bostelo. Bostelo? Sim. É a primeira vez que cá vem? Exatamente. E está a gostar? Senão também não vinha cá. E se pudermos não convidarmos, você torna a vir? Normal torno. Se não convidarmos? Exatamente, agora já sou convidado todos os anos. Mesmo não convidar você vem? Bem, digo, assim é que é bom. Porque isto aqui é uma família. Está bom, está a ver? Isto aqui é uma família. É? Exatamente. Está pronto, então viaja. Até para o ano. Exatamente. Obrigado. A satisfação do presidente da freguesia era notória e fica a promessa da continuidade deste festejo que é aguardado todos os anos, não só pelos habitantes da aldeia, como também pelas dezenas de imigrantes que rumam à sua terra natal, nesta quadra natalícia. O reis em Trabaços do Rio é já uma atividade que estamos a fazer ao longo dos anos. Este ano não fugiu à regra. Tivemos a sala cheia. As pessoas acho que ficaram satisfeitas com esta atividade. Eu, como presidente de junta, o que posso dizer é que para o ano teremos outra vez o reis e esperemos que sejam ainda melhores que o reis deste ano. Para o ex-presidente da junta, vê com grande satisfação a continuidade do executivo presente da obra que deixou em curso. O presidente está a fazer uma coisa que você é muito em prática. Você só está a seguir o que você deixou. É normal, mas ele está a fazer melhor. Ele gosta, o povo gosta das festas, ele tem isso que ele faz e faz bem. Não é só festas também, faz trabalho. Foi uma coisa que os antigos não só, que vocês plantaram, ele agora está a colher os que vocês deixaram, não é? Temos que rolar sempre para a frente. É verdade, acho que sim. Muito bem. Para o Valério. Para o Valério. Para o Valério. Boa tarde, Valério. Estão-te a aproveitar-o. Pois é. Bom, qual é a próxima festa agora aqui? Eu não sei, mas agora estão que acabaram. Não, não acabaram. Não, não pode. Para este ano. Ah, não. O reis acha que é a última festa. Ah, depois vimos para o Samartinho. Não sei se no Carrabalho, não sei se faz isso não. Não. Não sei bem. Mas depois vimos para o Samartinho. O Samartinho ainda é longe, daqui é o Samartinho. Nem, nem, nem. É, mas não. Acho que estas é que são as festas do povo. É reis. É, vai, com a passagem do ano. E é o Samartinho e assim. Agora esperamos para Santa Bárbara. Bem, mas isto já é. É religioso. Isto já não é só do Presidente da Junta. É religioso depois, não é? Isto é da aldeia toda. Pronto, está aí. É dos mordomos. Que é o mordomo? Que são os mordomos este ano? Eu já fui no ano passado. Está agora bem para quem? Agora falta... Não, agora ainda vai ser o teu cunhado, o Mano João, o Valério, o Portoado em Serra. O Valério? Então você é bem de cima do dinheiro que eu não era? O Mano João disse para serem este ano e ele que era para o Aero. Mas o Portoado, o Mano João, o Portoado, a Serra e a... E o Baruchora? Não, não. É o Mano João e o Valério e o Portoado e a Serra. 4, para o Aero. Mas fazem uma festa boa que eu venho cá. Ah, faz bem, faz bem. Pronto, estão bem hoje. Nós todos ajudamos, tem que ser. E daqui a um ano cá estaremos. Se Deus quiser. O Xavier está ali com um raio, ó. Ai, que ele fartou o salido, o salido. Está bonito. Que isto continue sempre assim e é bonito. Exatamente. E nós que ajudamos. E nós que gostamos todos. Claro. Porque se há festa e não há o povo, não há festa. É seguro. Quem faz a guerra é o povo, não é? Com certeza. Muito bem. Queremos é que daqui a um ano nos encontremos cá todos outra vez. Que estejamos cá todos outra vez, não é? Que estejamos com a mesma salida que temos hoje. Exatamente. É muito bonito, não é? Então daqui a um ano podemos falar aqui até mesmo a Rosa. Aqui para o João Xavier e para o povo. Com certeza. Saúde. Saúde e felicidades. E boa continuação. Igualmente. Muito obrigado. Reis é em Travassos do Rio, onde a tradição se mantém há décadas e onde os festejos, ano após ano, se tornam cada vez mais desejados para passar um serão em harmonia, convívio e boa disposição. Como já foi referido, o presidente da freguesia para o ano diz que há mais, com a gastronomia da região, o convívio e o sempre presente som da concertina. Música Oh, 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 oh!